Sejam muito bem-vindas, pessoas bem-nutridas. Estamos fazendo essa sequência de conteúdos para encerrar a jornada, porque as inscrições do método Você no Controle já estão abertas, encerram, na verdade, nessa semana. Estou aqui para tirar suas dúvidas e também para explicar alguns passos fundamentais e importantes para que você compreenda como é vencer a síndrome fúngica, que não é uma manobra isolada, não é cortar um alimento isolado ou introduzir um suplemento isolado. Então, ter essa compreensão, ampliar a sua visão sobre aquilo que você ainda não tinha recebido de conteúdo para que você enxergue que sim, há uma solução, há um caminho que você ainda não percorreu e o já fiz de tudo, na verdade, é uma crença com base no conteúdo que você tinha. E agora você está ampliando o seu background, na verdade, se você participou da jornada, você já ampliou isso e agora você está na tomada de decisão. Bom dia, Carol, bom dia, Raíssa, Gabriela, vamos com tudo. Então, a inscrição para o método Você no Controle está aberta, pessoas bem-nutridas. Quem tiver dúvida, coloca aqui nos comentários, tá certo? Que eu vou passar a explicação sobre a parte de suplementação, como funciona a parte de suplementação dentro do método, como você sabe quais são as doses de ataque de manutenção, quando você entrar na plataforma, que isso é uma fase futura, uma fase de reconstrução, você não entra com suplementação pensando em nutrição no início de um tratamento. Então, hoje, o nosso papo é sobre isso. Você precisa suplementar para vencer a síndrome fúngica? Você precisa suplementar antes de aplicar uma terapia nutricional? Você precisa suplementar antes de eliminar um biofilme? Você tem que suplementar sem ter entendido esses passos, porque você sabe que você está com deficiência de tais nutrientes que você viu no seu exame ou que algum outro profissional falou para você? Qual é a sua dúvida sobre suplementação? Coloca aqui, coloca também a sua idade, porque é importante saber a faixa etária, né? A partir dos 30 anos, o processo de envelhecimento está acelerado. Então, para que a sua imunidade funcione realmente como um escudo, uma proteção para que você consiga eliminar super crescimento de fungos, você tem que levar em consideração a sua idade, né? Então, eu consigo? Qualquer idade consegue, mas a gente precisa entender que a cada fase da nossa vida, a gente precisa subir um degrau e não descer um degrau. Então, se eu venho com o passar dos anos descendo degraus e eu estou piorando ao invés de estar melhorando, então a gente já encontrou a primeira falha. Porque conforme eu envelheço, eu tenho mais informação, eu aprendo mais, então eu tenho mais conteúdo, aí eu vou ampliando a minha bagagem e vou melhorando. Se isso não está acontecendo com você, se até o momento, não, está piorando cada vez, eu estou com mais doença e mais problemas, então quer dizer que você está descendo um degrau e não subindo o degrau. Está certo? É errado pensar que o processo de envelhecimento tem que ser regado com doença crônica, tem que ser regado de doença, tem que ser regado de medicação. Isso, na verdade, acontece com as pessoas que não têm informação, não aprenderam, ou as pessoas que não se importam com saúde. Aí é uma escolha e está tudo certo, não tem certo e errado, tem escolha. Então, você que está aqui hoje acompanhando esse conteúdo, você está escolhendo entender como funciona uma metodologia para vencer a síndrome fúngica e ter uma tomada de ação. Você vai sair do nível de pegar dicas e ficar ali colhendo dicas de formas superficiais e vai realmente resolver o seu problema. porque quem fica um ano, dois anos, três anos, quatro anos vivendo de dicas, não chega em lugar nenhum, tá? Não chega em lugar nenhum, então tem que organizar essas informações, está certo? Então, é subir degrau, não é para descer, tá bem? Então, vamos lá. Estou vendo aqui a idade de vocês, 54, 40, 23, é isso aí. Então, sobre a suplementação, é o seguinte, pessoas bem nutridas, dentro das fases de tratamento, quando você começa o processo, você entra na terapia nutricional. A terapia nutricional é para você aprender, aprender a organizar aquilo que você vai responder positivamente no seu processo digestivo. O que isso quer dizer? Que eu vou te dar um papel, você vai receber uma folha no seu e-mail, você vai sentar na minha frente, eu vou te dar uma folha daquilo que eu acho que você gosta de comer, que eu acho que você vai ter resultado com achismo? Não, tá? Então, receber uma folha no seu e-mail ou com uma informação do que eu acho é muito superficial para um processo aí de terapia nutricional. Não é assim que funciona. Isso normalmente é feito em processo de reeducação alimentar, coisas que o profissional pré-determina de acordo com aquilo que você cita que você come. Então, você cita lá o que você come e o profissional fala, ah, é melhor você comer isso no lugar disso, tá? Então, isso é com base no seu histórico alimentar. Terapia nutricional é o entendimento do seu processo digestivo para aquilo que você tolera, para aquilo que o seu corpo responde bem, para aquilo que você consegue quebrar. Então, quebrar as moléculas, absorver esses nutrientes para você se sentir bem. E isso, nenhum profissional, nenhum profissional tem a capacidade de saber o que você está sentindo. Só você tem como prestar atenção nisso. Por isso que há os alimentos de inclusão e os alimentos de atenção, o checklist para você visualizar se aqueles alimentos você está digerindo bem, se a qualidade daqueles alimentos estão adequadas, se tem contaminação por micotoxina. Então, há toda uma orientação dentro da terapia nutricional que precisa ser seguida. Isso muito antes de qualquer suplemento. Porque se você não está compreendendo aquilo que você digere, absorve bem, então você ingere, digere e transporta, né? Para você poder absorver. Se esse processo não está funcionando bem, como você vai absorver nutrientes vindo de suplemento para você e não para o super crescimento de fungos? Isso não vai acontecer. Você não quer alimentar fungos, você quer alimentar as suas células. Então, células é aquilo que você toca, são os nossos pedacinhos. Você quer alimentar isso para você se sentir ótima, para você realizar as coisas que você planejou, para você ter sucesso na sua vida familiar, no seu trabalho, você ter beleza, você realizar sonhos, certo? Cada um tem o seu objetivo aí, porque quer vencer a síndrome fúngica. Então, a gente precisa ter muito forte o nosso propósito, a clareza do propósito, por que a gente quer vencer, caso contrário, começa e para qualquer coisa na vida. Então, você tem a sua clareza, por que você quer vencer esses sinais e sintomas, o que você quer realizar depois de vencê-los. Então, a partir desse primeiro passo, que é a terapia nutricional, que é entender o seu processo digestivo, que é você corrigir aí a base daquilo que vai sustentar o seu corpo, você entra numa fase, que é chamada de fase de eliminação. A fase de eliminação é exatamente a fase de tirar aí biofilme de fungos. Então, biofilme de fungos e de bactérias, isso surge no nosso corpo a partir do momento que o nosso sistema imunológico fica comprometido, porque não foi respeitado a parte da terapia nutricional. Em algum momento, fases da vida, você usou medicações e não foi inserido a terapia nutricional na sua vida, e isso facilitou que os micro-organismos, que os bichinhos ficassem fortes e crescessem dentro do seu corpo, formando biofilme. Por isso, acontecem as infecções de repetição. Então, as infecções fúngicas, que não vão embora, e que a pessoa fique insistindo em usar medicações, é por conta disso. Ah, sei lá, então quer dizer que ninguém deve usar medicação? Não. Estou mostrando pra você que se você vai utilizar medicação, é necessário você aplicar terapia nutricional. Caso contrário, o teu corpo tende a ficar resistente a esses bichinhos, porque os bichinhos são fortes, eles são inteligentes, eles são sábios, tem mutação genética, adaptação genética. Então, veja o que está acontecendo com a situação gripal. Então, quer dizer que todo mundo está ficando doente? Não, eu não fiquei. Quer dizer que eu sou mais forte que todo mundo? Não, quer dizer que algumas pessoas ficarão mais doentes que as outras, porque há uma questão aí imunológica, imunológica, responsiva ou não. Tá certo? E um dos pilares pra fortalecer essa resposta imunológica pro super crescimento de fungos e pra qualquer situação que esteja acontecendo, a base disso é aquilo que nutre a sua barreira protetora. E a barreira protetora é o sistema imunológico. Então, a barreira protetora com suplementos isolados não tende a se sustentar, porque não há a possibilidade de ter sinergia, não é a mesma coisa eu ter a sinergia vindo de um alimento comparado com uma cápsula. Os suplementos, eles têm o poder, eles têm o momento certo que eu vou explicar aqui pra vocês, tá certo? Tem o momento certo de entrar na parte do passo a passo do método. Mas sem aplicar a fase 1 e fase 2, que é a fase da terapia nutricional, que é a nutrição regenerativa e a fase de eliminação, você pula uma etapa e ignora totalmente um processo digestivo. E aí não se sustenta. E aí fica com aquele viés, com aquele pensamento de que, ah, não funciona, eu já tomei probiótico, eu já tomei esse suplemento, eu já incluí esse nutriente, eu já coloquei, tirei esse alimento e incluí isso. E não consegue-se, a pessoa não consegue aprender como o corpo dela funciona. Então isso pode estar acontecendo com você. Você criou aí uma visão do seu corpo, de que você entende o que está acontecendo de fato, mas você não entendeu o processo, porque não fez anotação, porque não parou pra aprender, não teve ainda um momento, um despertar pra isso. E é isso que eu quero mostrar aqui pra você, tá certo? Se você está passando por isso, é esse despertar, esse start, né? Que cada um tem um momento exato da vida pra parar e pra se cuidar, pra se analisar. E aí talvez você esteja chegando no seu momento, por isso que você está acompanhando aqui os conteúdos, tá bem? Então esse start de sair da fase de eliminação, que a fase de eliminação é você entender os seus gatilhos, é você entender como que funcionam as vias de eliminação. Então a via urinária, a via intestinal, a via de transpiração. Sabia que transpiração a gente elimina também substâncias ruins do corpo? Imagina tapar todos os buracos que transpiram, né gente? Isso é insano, né? Então não deixar nenhuma parte do corpo respirar. Não deixa a perna, não deixa a axila, não deixa o corpo, né? Então isso é errado. A respiração. Então tudo isso são vias de eliminação que precisam ser compreendidas por você de uma forma simples pra que você, opa, agora, agora botando o corpo no eixo. Agora estou entendendo o que está acontecendo. E aí daqui pra frente entra a parte da suplementação quando necessário. Veja um processo. Então eu tive uma terapia nutricional, um tempo pra entender o que eu faço, uma melhor digestão, transporte e absorção de nutrientes. Eu compreendi quais são os alimentos mais contaminados por micotoxinas. Eu inseri aquilo que funciona mais pra mim. Eu prestei atenção em mim. Eu não esperei uma folha receber, ser recebida uma folha no meu e-mail ou sentar na frente de um profissional pra que ele fale o que eu tenho que comer. Porque na verdade eu preciso entender, entender como funciona o que eu respondo melhor em termos de alimentos. Porque eu sei que você sabe comer. Eu não preciso falar pra você como você deve comer. Eu preciso te ensinar o que você consegue responder melhor em termos de alimentos, de acordo com o seu DNA, de acordo com a sua digestão. Porque pra quem que a gente fala, ah, você tem que comer isso? Quando eu vejo as dicas assim, ah, come isso daqui, inclui esses alimentos assim de forma isolada, sem ter um contexto, fica parecendo que a gente tá falando com crianças. E não, aqui nós somos adultos que estamos em aprendizado pra que a gente melhore e evolua. Então, o nosso lado adulto precisa ser ativado o tempo todo. E quando nós estamos numa fase de adoecimento, um lado mais infantilizado e tudo mais, a gente espera que o outro fale tudo pra gente e pode chegar um momento da pessoa querer terceirizar tudo isso. Então, fala pra mim aqui o que eu faço, fala tudo, tudo, tudo e desativa o lado adulto de querer compreender como o corpo funciona. De querer entender como funciona o procedimento aí de digestivo. E essa personalização, né, que é falada muitas vezes em questões nutricionais, ah, eu preciso de um plano nutricional individualizado, a individualização é feita por você. Sem bagagem? Não com a informação, com passo a passo, com assessoria, com guia, que é exatamente isso que tem dentro do método. Agora, não é com uma conversa de 30 minutos, uma hora, você falando que você gosta de comer pra mim, e eu vou lá e falo, ah, então, ao invés de você comer isso aqui, você troca por isso daqui. Eu nem sei se você digere bem esse alimento. Não tem exame pra saber isso. O exame é você prestar atenção, é você observar. Então, dentro dos alimentos, um exemplo, dos alimentos energéticos, então eu vou te dizer um exemplo, tá? Isso aqui é só um exemplo. Vou te dizer, olha, esses alimentos que você está repetindo demais, dependendo da região que você mora, se é muito quente, se é muito úmido, esses alimentos que você está comendo às sete vezes na semana, todo dia, todo dia, todo dia, tem maior contaminação por fungos. Então, isso eu posso te dizer. Eu posso te dizer, se você come sete vezes o mesmo tipo de alimento, esses alimentos são de difícil digestão. Quando você está com baixa imunidade, o seu corpo está deprimido. Pensa, ele está deprimido. Como você vai botar um alimento de difícil digestão sete vezes por semana? Todo dia, todo dia, todo dia. E essa fase precisa ser muito bem compreendida. Muito bem compreendida. E não é em 30 minutos e uma hora que você vai compreender. É porque é difícil? Não, não é difícil. Mas porque você precisa se organizar, parar um tempo, prestar atenção em você, fazer as suas anotações e começar o seu processo, tá certo? Por isso que tem pessoas que têm resultado em uma semana, porque entendem esse processo mais rápido, tem outras que têm 21, tem outras que têm 3 meses e assim por diante. Porque o entendimento do funcionamento do próprio corpo depende de autoconhecimento também. Tem mulheres e homens, né, também, mas principalmente mulheres pensando aí no sobe e desce hormonal, nos níveis hormonais, que não têm conhecimento do seu ciclo, que não têm conhecimento das suas ondas, que não têm conhecimento detalhado do seu sistema imunológico, porque não parou pra prestar atenção, porque ninguém orientou muitas vezes, certo? E às vezes porque tava dopada com medicação. Então tomou tantas medicações que não tinha nem como ter essa linha de raciocínio. Então, evoluindo aqui, passando dessa fase, o que eu quero mostrar é o seguinte, eu não consigo pular etapas e incluir o suplemento antes dessa etapa. Por isso que dentro do método, a fase de reconstrução, tá? Ela vem depois. Então tem regeneração. E por que regeneração e depois tem reconstrução? Porque é onde você mantém, onde você mantém aquilo que você já aprendeu dentro da fase regenerativa, adaptando com níveis de suplemento se houver necessidade. Porque você vai aprender onde você encontra determinados nutrientes sem decorar nomes, você não vai decorar, mas você vai prestar atenção em sinais e sintomas. Então dentro da tua realidade, dentro daquilo que você já faz, então você vai observar, falar assim, olha Sheila, dentro aqui da minha rotina, eu percebo que aquilo que você falou pra eu consumir de fontes, um exemplo, de biotina, não tá sendo o suficiente, tá? Então eu vejo aqui que dentro da rotina não tem isso. E você, ah, nem sei o que é fontes de biotina, né? Eu fiquei com dúvida, assisti o conteúdo passo a passo, peguei o material, li, mesmo assim fiquei com dúvida. Você vai perguntar isso, né? Tem assessoria nutricional pra isso. E aí mesmo assim você ficou com dúvida e tudo mais, e aí, ó, não tô batendo e continuo com as queixas, continuo com os sinais e sintomas dessa parte aqui do meu corpo, porque eu estou prestando atenção como eu estava e como eu estou agora. Porque é um processo de regeneração e de reconstrução. E aí sim entra-se as suplementações com dose de manutenção e com dose de ataque. Dose de manutenção são doses médias que a gente coloca pensando que algumas coisas você já come, tá? E que outras coisas você precisa complementar. Um exemplo, você come vegetais verdes escuros. Então, achei ela pensando aqui na minha semana, eu como vegetais verdes escuros. Você come todos os dias? Então, esse sábado e esse domingo você comeu? Opa, não comi. Então, o corpo não tem férias, né? Então, sábado e domingo não é férias pro corpo. Então, dentro dessa rotina, eu entendo que tem alguns dias da semana que eu não consumo esses nutrientes. E aí, dentro, né? Então, eu vou falar lá dentro do passo a passo da fase de reconstrução, que não está liberada, tá? Quem entrar no método, está liberado fase de ação e fase de eliminação, tá bem? Porque a fase de reconstrução vem depois, que é essa fase da suplementação, de autoanálise, do que já come. Porque você ainda está aprendendo aqui a fase de terapia nutricional, a fase de regeneração. Por isso que ainda não está liberada a fase de reconstrução. E aí, dentro da sua semana, você vai falar assim, olha, de final de semana, eu não mantenho aí os vegetais verdes escuros, eu raramente consumo fonte disso daí que você falou, né? Não como rúcula, não como agrião, não tempero com salsa, não tempero com coentro. Então, eu não como esses alimentos, eu esqueço de comer. Só que o seu corpo não esquece de funcionar, ele funciona todos os dias. Ele precisa funcionar todos os dias pra você. Então, você pode esquecer de comer, mas o seu corpo não pode esquecer de funcionar, caso contrário, a gente morre. Então, veja só, pra que eu tenha um sistema imunológico que responde positivamente, então, que ele faça aquilo que eu quero, então, eu quero que meu sistema imunológico combata esses benditos fungos. Não quero ficar doente o tempo todo, tá todo mundo ficando gripado, todo mundo gripado, porque tá todo mundo gripado, eu tenho que ficar gripado? Claro que não. Aqui a gente tá falando de super crescimento de fungos, mas eu quero fazer link com isso, né? Porque estão normalizando até infecções virais. Então, todo mundo tem que ficar, você tem que ficar? Não, tá? Depende daquilo que você tá colocando de escudo pra proteger o seu sistema imunológico. E aí que entram as suplementações. Então, pensando, né, no verde escuro, aí, dentro lá do método, eu coloco, olha, pra sua manutenção, quando você não ingerir os alimentos verdes escuros, você vai introduzir o metilfolato na dose de 400 microgramas, que é a dose de manutenção. Onde eu encontro? Vou ver, indo em tal lugar, assim você encontra, aqui o site, tem essas informações. Ah, eu tomo por quanto tempo? Você vai viver até quantos anos? Então, vai viver até os 130, né, 129 anos, esperamos aí. Então, todos os momentos que você não consumir esse grupo de alimentos, você tem que suplementar. Ou você come, você suplementa. Ou você come, você suplementa. Isso serve pra tudo, tá? E tudo isso é fácil de ser entendido. Precisa ser organizado. Não dá pra colocar a qualquer momento. Não dá pra colocar suplemento antes de comida. Isso é errado. Não dá pra colocar probiótico. Tem gente colocando probiótico pra vencer quadro fúngico, sem nem eliminar biofilme, sem nem aprender a fazer terapia nutricional. Isso é errado. Quem te ensinou assim, tá errado. E tá errado, Sheila, com base no quê? Você teve resultado? Então, se não teve resultado, isso é a prova que o caminho está errado. E muitas vezes é lapidação. Então, a lapidação de prestar atenção nos detalhes, de falar assim, opa, a rota aqui é igual um Waze. Então, você tá usando um Waze, de repente você piscou e você não olhou o mapa, você entrou na ruazinha errada. E aí você vai ter que dar a volta e continuar no caminho. Mas você entrou na ruazinha errada, ali sem querer, você nem prestou atenção. E isso acontece com a nossa nutrição. Então, isso acontece com todos nós. Comigo, que sou profissional da área também. Não contei a história pra vocês do meu percurso até chegar aqui e falar de síndrome fúngica pra vocês? Talvez vocês saibam a minha história. Então, foi um caminho, né, reto que eu fui enxergando e tudo mais? Não. O caminho da nutrição tem várias vertentes, tem várias áreas diferentes. Trabalho muito tempo com a área de esporte, que já adianta aqui pra vocês que alto rendimento não é saudável, não tem atleta saudável, né? Pensando em doenças crônicas, né, que o básico muitas vezes não é compreendido pelas pessoas que têm as doenças crônicas. Então, trabalhei muito tempo nessa área e tudo mais. Então, as vertentes são diferentes e se eu não enxergo direitinho no mapa o caminho, então eu quero percorrer esse caminho pra chegar nesse lugar, eu fico desviando o tempo todo. Então, se você não olhar pro caminho da vitória da síndrome fúngica, falar assim, não, eu quero vencer a síndrome fúngica, é esse o meu objetivo, nesse ano eu vou vencer, então esse mês eu comecei pra vencer, eu não vou esperar ficar ali o ano inteiro com o processo de adoecimento pra que eu, ah, agora eu vou ter um despertar, não vou perder vida. Então, é esse, essa visão, essa construção desse mapa, tá, desse guia, então desse GPS, né, pra ficar mais, mais lúdico. Então, é esse GPS que funciona dentro do método. A gente chama de GPM, Guia Prático do Método, pra você não se perder, pra você saber atalhos, inclusive, então quais são os atalhos, mas os atalhos precisam ser utilizados no momento certo, tá bem? Então, inscrição pro método tá aberta, vai encerrar nessa semana, se você tem dúvidas sobre o método, coloca aqui nos comentários pra eu tirar as dúvidas, tá certo? Pra, por que, que encerra essa semana, porque a gente tem aula de plantão de dúvidas inaugural, então da turma 14. Então, fechando a turma, entra-se o plantão de dúvidas inaugural comigo, e eu vou dar um tempo pra que vocês assistam o conteúdo, então quem já entrou no método, tá lá assistindo, tá tirando as dúvidas, inclusive com assessoria nutricional e tudo mais, pra depois a gente fazer o, o encontro da, da turma 14, tá certo? Deixa eu ver aqui, que eu passei direto em algumas mensagens. Quem tem queixas em relação aos sinais e sintomas da síndrome fúngica, Sheila, eu não tenho certeza, é, se o conjunto de sinais e sintomas que eu tenho é da síndrome fúngica. Nos stories, eu coloquei um link pra jornada, que a jornada aconteceu na semana anterior, então tivemos aí, é, uma sequência de quatro aulas que eu te mostrei em testes, avaliações, pra você entender como está o funcionamento do seu corpo, pra te mostrar se você precisa vencer a síndrome fúngica ou se não, se o seu caso é outro, tá certo? Então, o primeiro passo é esse, é, claro que tem algumas doenças é, que, que já são nítidas, que são, são de super crescimento de fungos, então, como por exemplo, micoses, a própria candidíase é um tipo de micose, candidíase vovaginal, a questão da boca, né, então as placas brancas na boca, candidíase oral, é, caspa, dermatite, né, as dermatites, problemas de pele, o problema digestivo, né, o estufamento, então a alteração das fezes, então às vezes funciona, às vezes não, então isso são sinais clássicos, então a pessoa, é, já sabe, né, eu falando isso, já sabe que tem os sinais sintomas da síndrome fúngica, porém tem outras pessoas que tem vários outros sintomas, e aí precisa de uma investigação desse quadro, pra entender se é uma desbiose com prevalência fúngica, tá certo? Então isso eu mostrei na jornada, esses vídeos sairão do ar, assim que encerrar aqui a turma 14, então as informações estão no, nos stories, quem quiser vai lá e assiste, tá certo? Deixa eu ver aqui, bom dia Simone, a Ani perguntando, a terapia nutricional ajuda em ovário policísticos? Ani, é, eu acredito que você tenha síndrome do ovário policístico, porque o ovário policístico, não é uma característica, não é uma doença, agora a síndrome do ovário policístico, assim como síndrome fúngica, é um conjunto de sinais e sintomas, então esse conjunto de sinais e sintomas, indica que você tem um maior risco, de ter a síndrome fúngica, porque o seu sistema imunológico está enfraquecido, então uma mulher que tem a síndrome do ovário policístico, ela tem uma tendência a ter uma insulina alta, é bem possível por conta do estilo de vida, então algumas escolhas que você fez, no decorrer da sua vida, não quer dizer que tenha sido escolhas muito ruins, comparado por exemplo com as suas colegas, mas quer dizer que para o seu corpo, para você, algumas escolhas, foram gatilho para você desenvolver a síndrome do ovário policístico, e a mesma coisa acontece com a síndrome fúngica, quem tem a síndrome fúngica, também tem uma tendência de ter uma insulina aí, acima de 6, então fica ali, quando a pessoa faz exame, muitas vezes não precisa nem fazer exame, quando a pessoa cita as vontades exageradas, por alimentos, ultraprocessados e tudo mais, a gente já sabe, que vai dar alteração nos exames, não precisa nem fazer, e então vai te ajudar, o objetivo do método é o que? Vencer síndrome fúngica, vencer síndrome fúngica, vai ajudar a baixar a insulina, que ajuda na síndrome do ovário policístico? Sim, tem nutrientes que são fundamentais para a síndrome fúngica, que vão ajudar na síndrome do ovário policístico? Sim, mas o objetivo do método é vencer a síndrome fúngica, tá bem? Luciani perguntou a dermatite, então passo a passo do método, serve para todas as doenças que tem aí, características fúngicas, e também de alergia alimentar tardia, então a dermatite, assim como todas as ites, então rinite, sinusite, bronquite, diverticulite, são doenças ativadas, por conta de alergia alimentar tardia, e de um sistema imunológico, que não está respondendo de forma correta, não está ou superativo, ou está baixo, superativo são os quadros, inclusive que a pessoa desenvolve um quadro autoimune, e dentro do passo a passo do método, eu ensino como vencer isso, e eu tinha o quadro de dermatite, então é só clicar em desidrose, no meu destaque, que você vai ver como estavam as minhas mãos, então o eczema desidrótico gera uma dermatite, sei lá, eu consigo vencer isso? Consegue, agora precisa seguir o passo a passo, tá bem? Então o passo a passo é dentro do método, Sheila, o que está incluso no método, como que funciona? Se vocês têm dúvidas sobre isso, me perguntem aqui que eu tiro, tá certo? Eu até mostro para vocês como que funciona, se vocês quiserem saber, eu mostro aqui na minha tela. Sandra perguntou, não tem como voltar a dar o mesmo desconto? não, esse desconto não será mais oferecido, tá bem? Eu avisei dentro do evento, que o desconto seria dado dentro do dia do evento, eu avisei inúmeras vezes, mandei um monte de e-mails, então as pessoas que estavam comprometidas, assistiram conteúdo, então receberam esse desconto, que não será mais oferecido, tá bem? Então o valor do método é este, que está agora, esse desconto foi por conta da jornada, do evento e do comprometimento das pessoas que estavam lá, tá certo? Não vai ser aberto novamente esse valor, tá bem? Nem na próxima turma, nem na próxima turma, que é a turma 15, que não tem data para começar essa turma 14, eu encerro na quinta-feira, e aí a gente entra com o nosso encontro de boas-vindas, porque eu sei que vocês já terão assistido a primeira fase do método, então vamos entrar ali e conversar sobre isso, ter uma conversa mais íntima, coisa que a gente não faz aqui no Instagram, no Instagram é uma coisa mais superficial, e aí depois eu aviso quando houver uma próxima turma, turma 15, mas eu não tenho datas ainda para isso, tá bem? Porque eu estou pensando agora para o próximo mês em fazer uma mentoria de nutrigenética, para quem está em um outro nível, para quem já venceu a síndrome fúngica, e aí quer um acompanhamento, uma mentoria de nutrigenética, então você sobe um degrau. Nutrigenética, sim, é uma personalização de acordo com o seu DNA, que exige exame de DNA, que hoje está mais acessível, então isso eu vou oferecer bem possivelmente no próximo mês, entre fevereiro e março, por isso que eu não vou abrir turmas do método tão precocemente assim, e depois é bem possível que eu abra também para profissionais da área, mais algo de negócios, então é essa a previsão aí, por isso que eu não tenho data para turma 15, mas aí com relação a valor e preço, Sandra, para quem tem dúvidas, será que vale eu investir isso para mim? Será que vale eu investir na minha saúde? Será que vale eu cuidar de mim? Eu saber aprender terapia nutricional, aprender como suplemento, aprender a cuidar do funcionamento do meu corpo para eu não adoecer? Se você tem dúvidas em termos desse investimento, coloca na ponta do lápis, quanto que você gastou com doença, quanto que você foi recompensada por gastar com doença, o quanto que isso está mexendo no seu emocional, no seu psicológico, nas suas realizações, na sua vida sexual, faz uma lista disso, e faz uma lista do pró, então quanto vale você se sentir bem? Quanto vale ter um corpo que funciona? Quanto vale você se sentir ótima? Quanto vale isso? Quanto vale você aprender de vez, ao invés de ficar indo várias e várias vezes para receber informações picadas, que você não compreende, não tem assessoria, não tem suporte, ou ficar perdidas em mídias sociais seguindo vários profissionais, com condutas totalmente diferentes, e você não tem um passo a passo a seguir. Então, é importante fazer a lista de prós. Quando eu invisto em curso, eu faço cursos também, cursos de 50 mil, de 100 mil, porque eu faço cursos de outras áreas. Eu coloco os prós, o quanto que isso vai ser positivo para a Sheila, para o meu crescimento, para o meu estudo, para a minha educação, porque isso ninguém tira. Então, o aprendizado que vocês têm dentro do método, ninguém vai tirar de vocês. Não é uma coisa superficial, é de vocês, é para sempre. Então, coloca aí na sua lista os prós e contras também. Foi, inclusive, isso que eu fiz quando eu tinha lá 20 anos que eu entrei na faculdade de nutrição. Falei, cara, não tem como... Ficava aquele bloqueio, né? A crença. Não tem como pagar essa faculdade, né? Então, a faculdade de nutrição é um curso caro, e eu trabalhava de operadora de telemarketing. E eu ficava assim, como que eu vou pagar 850 reais de faculdade, sendo que eu ganho 390 reais. Era isso que eu ganhava na CSU, que eu trabalhava para TVA de operadora de telemarketing. E aí, eu falei assim, bom, então, eu tenho que colocar o pró e o contra. Se eu não entrar nesse curso, se eu não aprender sobre isso, eu vou continuar ganhando pouco. Eu não vou ter bagagem para melhorar, para evoluir. Então, eu tenho que achar, procurar um emprego que consiga cobrir pelo menos esse valor. E foi aí que eu entrei como operadora de telemarketing, mas no Unibanco. Depois, eu virei caixa do Unibanco. Então, foi fazendo essas listas e organizando mentalmente o que eu queria ser e como que eu queria evoluir, que eu tive uma construção da profissão e também construção do meu próprio sistema monológico. Porque eu não queria ser uma pessoa adoecida, eu não queria ser uma pessoa que vivesse a base de remédio, eu não queria me sentir envergonhada em frente a um espelho, porque eu não conseguia ter tempo para cuidar de mim, porque eu não conseguia organizar as informações. Então, tudo isso precisa ser visualizado, organizado, e a gente precisa de mentores para várias coisas da vida. a gente precisa de mentoria. Se a gente não tem mentoria, se a gente não tem mentores, a gente se perde no processo. É muito mais fácil para vários pilares, tá? Então, para o pilar psicológico, a gente precisa de mentoria. Para o pilar espiritual, a gente precisa de mentoria. Para o pilar nutricional, a gente precisa de mentoria. Pilar de negócios, a vida financeira, a gente precisa de mentoria também. Então, isso é organização sempre de prós e contras, tá certo? Então, é importante colocar isso de forma organizada. A Gisele perguntou, esquizofrenia tem a ver com fungos também? Isoladamente, não. O que nós sabemos de doenças neurodegenerativas, pensando assim, em doenças comportamentais, o eixo do trato gastrointestinal, começa a boca, vai até a final dos intestinos, tem muito impacto naquilo que a gente sente, naquilo que a gente pensa, nas nossas emoções, nas nossas decisões, no nosso foco. Porque se a gente não consegue ter um ótimo processo digestivo, um bom funcionamento da microbiota, a gente tem comportamentos descompensados. Isso já sabe-se, tá? Agora, a esquizofrenia tem várias vertentes, né? Então, não dá pra culpar ou enxergar isso de forma isolada, tá? Agora, Alzheimer, por exemplo, que é o diabetes do tipo 3, né? Que hoje, já se sabe, inclusive, o meu TCC na época da faculdade foi do Aspectos Nutricionais na Doença de Alzheimer. Eu fiz sobre Alzheimer. Já se sabe que é por conta de insulina alta. Então, a pessoa que tem insulina alta tem maior risco de demência e tudo mais. Então, aos poucos, tudo está relacionado, tudo em algum momento está relacionado com a nutrição ou intoxicação alimentar ou alguns componentes aí que a pessoa não responde positivamente na alimentação, tá? Então, tem alguns vínculos, tá? O Merene perguntou, Sheila, você tem algum estudo sobre lipomas? Não, não tenho. Giovana perguntou assim sobre kefir. Gente, kefir, combusto, essas coisas. Não se agarrem a essas coisas. Isso não resolve problema, tá? Não resolve. Eu raramente falo sobre isso aqui, né? Porque eu já falei muitas vezes, né? Porque eu falo de síndrome fúngica já muitas vezes. Mas, tome cuidado, tá? Principalmente se vocês preparam isso em casa, se vocês compram de lugares que você não tem certeza. Vocês podem piorar, inclusive, o quadro de vocês, tá bem? Não é isso que vai resolver o seu problema, tá bem? Se você se sente ótima tomando, ok. Mas lembre que, dependendo do fermentado, pode piorar, tá? Dependendo do fornecedor, da qualidade, pode piorar o seu quadro fúngico, tá bem? Porque piora a fermentação, tá? Deixa eu ver aqui. Tô lendo os comentários, eu vou começar de baixo pra cima e aí eu volto, tá? Tenho dermatite seborreica desde os 17 anos e cada ano piora. Como pode melhorar e combater? Então, Lila, Karina, você tem que fazer exatamente aquilo que ainda não foi feito. Então, eu arrisco dizer que você usou shampoo, que você foi em vários dermatos, que você usou coisas pontuais, tá? E a parte nutricional não foi investigada, então você não cuidou dessa parte porque você não tinha informação, você não aplicou uma terapia nutricional. Então, eu recomendo que você aplique, tá? Então, que você faça isso por você. E você não vai encontrar isso em dicas de Instagram, tá bom? Então, isso você tem que se organizar financeiramente pra entrar num passo a passo pra você poder aplicar, tá bem? Gente, existem níveis de evolução. Então, existe a evolução que vocês têm no conteúdo gratuito de várias coisas que vocês acompanham aqui nas mídias sociais. Então, de várias coisas existe o outro nível. Então, aqui o nível básico é você ficar aqui navegando em Instagram pra, opa, deixa eu entender isso aqui, isso aqui vai ser útil pra mim. E aí, depois, você dá um avanço. sempre você tem que dar um avanço, tá? Então, esse avanço você precisa marcar a data e falar assim, não, isso aqui eu vou avançar. Eu vou avançar nisso daqui, tá? Caso contrário, você fica sempre no lado superficial da coisa. Como eu disse, em todos os pilares. Então, aqui da parte da terapia nutricional, a que data que eu vou resolver a minha dermatite? Então, que data que eu vou resolver esse quadro de candidíase? Que data que eu vou resolver esse quadro de síndrome fúngica, né? Porque tudo isso é característica da síndrome fúngica. Então, aqui vocês estão conhecendo o que eu apresento a vocês na jornada e nessas lives gratuitas. Eu estou mostrando as possibilidades. E aí, você vai tomar uma decisão com essas possibilidades, tá? Então, qual é o caminho que você vai seguir com essa informação? Vai continuar do jeito que está ou vai seguir um caminho diferente? Qual é a data que você vai fazer isso? Então, marca a data, tá bem? Tireoidite de Hashimoto está relacionada à síndrome fúngica? Tcheme está perguntando. Sim, quadro autoimune está relacionado porque isso mostra um sistema imunológico que não responde legal. Então, é um sistema imunológico muito ativo. E isso tem característica de alergia alimentar tardia. Aquilo que você come, Tcheme, frequência, repetição, a exposição desses alimentos, não está compatível com o seu sistema imunológico. Não quer dizer que você vai deixar de comer as coisas que você gosta, que você vai abandonar todos os seus alimentos favoritos, mas isso precisa ser entendido, compreendido, organizado, para que você não tenha outras doenças características autoimune. E se você despertar uma, você pode despertar outras, tá certo? E Hashimoto, o seu próprio corpo foi lá e destruiu um órgão. Então, não pode deixar o seu próprio corpo destruir um outro órgão. E por que que destrói? Porque ele entende, muitas vezes, um alimento, pessoas bem-nutridas. Então, eu vou lá e vou comer um amendoim. Então, coloquei um amendoim no meu corpo. Por algum motivo, o meu sistema imunológico viu esse amendoim como algo ruim para o meu corpo. E o sistema imunológico começa a ficar muito acelerado, tá? E aí, quem tem quadro, tem risco para doença autoimune, tem mãe, tem pai, tem mãe, tia com quadro, porque isso acontece mais com mulheres, homem também tem, tá? Mas, quem tem essa predisposição, fica ativando o gatilho várias vezes, sem nem saber que está ativando o gatilho, até chegar uma hora que o próprio corpo começa a combater células do corpo. Isso tem como prevenir? Com certeza. Você precisa de bagagem para isso. Isso tem como prevenir. Isso tem como não passar adiante nas próximas gerações. Isso tem como você levar uma vida ótima, tá? Mas você não pode ficar ali, ó, ativando o tempo todo de forma negativa o seu sistema imunológico. Você precisa fortalecer, mas sem deixar esse sistema imunológico hiperativo, para ele achar que tudo, tudo que está no seu corpo é problema. Porque ele começa a combater tudo. E aí ele machuca seus órgãos. Ele não pode achar que tudo é um problema dentro do seu corpo, tá? Então, dentro do método, a gente, doença autoimune é remissão e quadro fúngico, todos os quadros fúngicos têm cura. Só não tem cura os quadros fúngicos ou quadro fúngico até o momento da candida aures, que é aquela candida hospitalar, que a pessoa está muito debilitada em UTI, e aí ela entra em contato com esse tipo de candida, que está presente no ambiente e tudo mais, que não existe medicação para isso, e boa parte existe uma porcentagem dessas pessoas que morrem por conta dessa infecção fúngica, tá certo? Então, aí já é um quadro muito severo de uma pessoa que tem uma imunidade muito, muito fraca porque está em uma UTI, tá? Que não é o caso aqui de vocês, tá bom? Cleidiana, pode mandar Cleidiana sua dúvida, eu estou voltando, tá? Então, se você já mandou, eu vou ler ali em cima. Como eu fico sabendo os conteúdos do método? Eu sempre perco toda a explicação. Ô, Rosângela, espero que você esteja aqui ainda que eu vou te explicar, tá? Que eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou, na verdade, depois eu vou colocar até nos stories, eu acho que fica até melhor, porque fica mais lúdico de enxergar, tá? Como que funcionam nas fases? Mas, você vai, você, quando você se cadastra no método, eu fico pensando na forma mais simples e mais didática de mostrar isso para vocês. Quando vocês acessam o conteúdo do método, vocês vão receber no e-mail de vocês, pode ser que vá para a caixa de spam, tá? Uma página para vocês fazerem um login e uma senha. Sabe igual o e-mail? Então, a mesma coisa, tá? É mais fácil do que abrir o Instagram. Então, você vai receber lá para você gerar o seu login e sua senha. Aí, você gerou o seu login e sua senha, você abre uma página e essa página tem as fases do método, tá? Então, tem o comece aqui, eu tô com ele aberto aqui, tá? É porque eu não tô com todas as fases. Deixa eu ver se eu coloco todas as fases que aí eu mostro para vocês. Deixa eu abrir aqui. E aí, você recebe todas as fases do método que já estão liberadas, tá? Então, agora está liberada a fase de eliminação e a fase de nutrição regenerativa, tá? Que é a terapia nutricional antifúngica. Essas duas fases estão liberadas. E aí, depois eu libero as outras, tá bem? Já vou tirar aqui as dúvidas de vocês. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui a tela. Acho que eu consigo, peraí. não se assustem com o meu rosto porque eu vou virar aqui. Vou virar o celular. Ó, então é assim que vocês acessam. Vocês vão receber o acesso de uma plataforma que é assim e aí tem os módulos, tá? Então, aqui eu coloquei como módulo de quem está começando, tá? Então, tem um módulo comece aqui, que tem algumas explicações. Você vai preencher uma ficha sobre você. Então, aqui sempre que você tiver algum pepino, Sheila pepino, mando aqui no equipe, tá? Só que sempre abaixo de cada módulo tem a parte onde você pode perguntar, tá? Aqui é pra ouvidoria, coisas mais críticas, se necessário. E aqui tem o acesso ao clube. Então, o clube, basicamente, é o lugar onde você encontra as pessoas que estão vencendo a síndrome fúngica e que estão querendo a mesma coisa que você. Então, veja como é maravilhoso a gente conviver com pessoas que querem o mesmo que a gente. Se você não tem amigas ou alguém da sua família ou até mesmo marido ou esposa que não está na mesma fase, o ideal é que você participe do clube, tá? Então, que você entre no clube, então, tem as informações ali como que você acessa e tudo mais, tudo passo a passo pra você entrar dentro do clube e encontrar as pessoas com o mesmo objetivo. que você. E aí, nas fases, vocês estão conseguindo ver bem aqui? Peraí. Nas fases, tá vendo aqui, fase da nutrição regenerativa. Tem os passos, tá vendo? Não tem como se perder, gente. Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5, e aí as perguntas frequentes. E aí, dentro de cada passo, quando você clica pra assistir, vamos supor, aqui você clicou pra assistir e tudo mais, tem eu explicando, e aqui na parte de baixo, é onde você pergunta. Então, ah, eu quero, não entendi alguma coisa. Então, onde eu pergunto? Então, você vai clicar aqui, você vai assistir o conteúdo, e na parte de baixo, você pergunta, tá certo? E aí, isso acontece em todas as fases, tá vendo aqui, a fase de eliminação. Então, suplementos de base, perguntas frequentes, dúvidas sobre a vitamina D, antimicrobiano, que aí eu falo de antimicrobianos, né, os antimicrobianos naturais, tudo isso aqui são passos. Então, você vai seguir cada passo a passo. Aí tem a fase de reconstrução, mesma coisa. Então, tem as orientações do que você vai fazer, e tem a fase, manutenção. Então, pra você vencer a síndrome fúngica, são três fases, tá? Então, a fase de reconstrução, a fase, vocês estão vendo bem? Coloca aqui pra eu saber, se eu tô passando rápido. Então, tem a fase de eliminação, e tem a fase, ai gente, não tô conseguindo colocar o mouse, e tem a fase de nutrição regenerativa, que é a terapia nutricional. Já aqui embaixo, nessa fase de manutenção, ele entra como bônus. Por que bônus? Porque eu entrego pra vocês coisas além do vencer a síndrome fúngica, tá? Então, vem coisas além de vencer a síndrome fúngica, tá? Que eu sei que vocês precisarão, pra vocês manterem o estilo de vida de vocês saudável. Então, eu passo essas orientações. E aqui no módulo, na cozinha, quem gosta de cozinhar, vai amar, quem não gosta de cozinhar, pode utilizar essas informações pra passar adiante, né? Pra dar pra alguém que cozinha, ou pra depois, né, ver como que pode ser preparado, e pedir pra algum lugar preparar algumas refeições, se necessário. Mas, eu já adianto aqui a vocês, que você não precisa cozinhar pra vencer a síndrome fúngica, tá? Você pode vencer a síndrome fúngica comendo self-service, tá bom? Eu venci assim. Eu não cozinhava, não, durante a minha fase, porque eu atendi em vários lugares, minha vida era desorganizada, nesse pilar, agora é muito mais organizada, então eu preferia comer em self-service e funciona do mesmo jeito, tá bom? Então, é assim que você visualiza os módulos, e é assim que você assiste, tá bom? Então, você clica, e aí tem um módulo aqui, tem um vídeo, com a minha explicação, passando todas as informações. aqui pra, pro meu rostinho, deu pra entender? Então, são fases, por que que não são liberadas, é, por que que são feitas fases e passos? Porque é mais fácil de você encontrar informação, é mais fácil de você se organizar, e porque foi mais fácil, pra mim, entender o que estava acontecendo comigo, porque eu vivi a síndrome fúngica, talvez vocês saibam disso, e, quando eu estava organizando o processo, pra mim, então, construindo isso, falei assim, é muito mais fácil ensinar, assim, dentro de consultório, não dá pra ser explicado desse jeito, imagina explicar cada passo, cada fase, né, então, isso demoraria a pessoa um ano, pra ir num consultório, sentando lá na frente do profissional, um ano pra aprender isso, não precisa demorar um ano, pra vencer a síndrome fúngica, tá certo? Isso é muito mais fácil de ser aprendido, a partir do momento que você separa 15 minutos da sua semana, opa, deixa eu assistir isso aqui, deixa eu fazer a anotação, e deixa eu colocar isso em prática, tá certo? Então, por isso que foi feito em fases e em passos, e aí embaixo de cada vídeo, você pode perguntar, tirar suas dúvidas, com a assessoria nutricional, que é de segunda a sexta-feira, não é por direct, não é aqui fazendo pergunta em live, tá certo? As lives, eu entro pra apresentar pra vocês, o que é síndrome fúngica, pra mostrar o direcionamento, e depois vem a parte do meu trabalho, junto com o trabalho de uma equipe, onde vocês aprendem como vocês têm que fazer todo o passo a passo guiado, tá certo? Aqui vocês recebem conteúdos gratuitos, eu informo coisas a vocês, então a intenção é ensinar, mas não tem um passo a passo guiado, tá certo? São coisas diferentes, são universos diferentes, tá bem? E o encontro comigo, então a partir da próxima semana, eu fechando essa turma 14, vai encerrar nessa semana, então quem quer fazer a inscrição, ainda dá tempo, tá? Por que que encerra? Por que que não fica aberto? Porque precisa de direcionamento, então você precisa ser guiada, orientada, tá certo? Dentro de um passo a passo, então você não pode ficar perdida ali, porque eu quero que você tenha resultado, então vai fazer sentido pra mim, e pra equipe, pessoas que colham frutos, né? Que tenham resultado, é assim que a gente se motiva pra continuar trabalhando, você tem a sua motivação no trabalho, né? Pra você receber ali, você recebe o elogio, você recebe a recompensa, é, pelo seu trabalho, aqui do nosso lado é a mesma coisa, então não dá pra deixar uma turma aberta, entrando gente o tempo todo, que a gente não consegue guiar e orientar, tá certo? Então a gente abre turma, orienta essa turma, passa as orientações, e depois, é, depois essa turma tem autonomia, autonomia pra tocar o caminho, né? pra dirigir, tem o GPS, não consegue dirigir sozinha, porque sabe onde está a informação, isso é ter autonomia e liberdade nutricional, é você não ficar dependendo de ninguém, você não deve ficar dependente de uma nutricionista, você não deve ficar dependente de um médico, uma coisa é você fazer uma breve manutenção, ah, porque eu fiquei grávida, um exemplo, tá? Ah, porque aconteceu algo específico na minha vida, mas ficar dependente do profissional, isso quer dizer que você não aprendeu, isso é errado, tá? Então a ideia ali, é você ter liberdade nutricional, você ter autonomia, você aprender a fazer inclusão, aprender o jeito certo de fazer a suplementação, pra não depender de ninguém, para ter um estilo de vida saudável e vencer a síndrome fúngica, tá certo? Então são quatro fases o método, tá bem? Uma fase de manutenção, que é a fase bônus, bônus. Dá tempo de fazer a inscrição, então pra fazer a inscrição, você entrando aqui no link do perfil, você vai aqui, na bolinha amarela, onde tem Sheila aqui, entra no link, link azul, que é a página da Hotmart, Então você clicando na página da Hotmart, vocês sabem como fazer a inscrição, vocês têm dúvidas dessa parte, de como fazer a inscrição, como fazer o cadastro, colocar os dados pra fazer pagamento, coloca aqui nos comentários, se vocês têm dúvida, que eu posso mostrar isso também, se for o caso, tá certo? Então entrando aqui no link azul, que tem no meu perfil, você coloca os seus dados, pra fazer o pagamento, tá certo? Se você pagar em boleto, esse boleto precisa ser compensado, então vai demorar dois dias, pra ter a compensação desse boleto, e você receber o seu acesso pelo e-mail, tá certo? Se você fizer em cartão de crédito, então você já recebe, eu acredito que é na hora, tá? Porque você recebe o seu acesso no e-mail. Não digite e-mail errado, e tome cuidado com o e-mail Hotmart, tá? Porque e-mail Hotmart não, e-mail Hotmail, porque e-mail Hotmail é aquele e-mail que a gente faz quando é adolescente, meio adolescente eu digo, porque a gente sempre teve um primeiro e-mail na vida, e é um e-mail muito difícil, que vai pra... Muita coisa pra lixeira, pra caixa de spam. Então a pessoa acha que não recebeu o cadastro, mas foi, foi, mas tá lá na caixa de spam, tá certo? Então quem vai pagar em boleto, vai pedir pra emitir o boleto, você vai emitir o boleto, você precisa pagar esse boleto, não adianta só emitir o boleto. Que nem eu tô vendo aqui, na conta, tem mais de... tem mais de 300 boletos emitidos, tá? Então não adianta emitir o boleto, e não fazer o pagamento do boleto, tá certo? Isso não garante a sua vaga. Teve muitas pessoas que fizeram isso, no dia do evento, emitiram o boleto e não pagaram, e aí perderam, né, o boleto, tá certo? Então tem que fazer, e respeitar a data que tem ali no boleto. Você pode fazer o pagamento, o parcelamento, tem as formas de parcelar, então tem as formas de parcelar, até de forma extensa. É claro, dando aqui algumas orientações de educação financeira, quanto mais parcelamento, maior o valor, tá certo? Então, quando você parcela em muitas, e muitas vezes, vamos supor, você quer parcelar em 24 vezes, então você está estendendo o valor da sua parcela. Então lá tem as informações de parcelamento. Você pode parcelar, se eu não me engano, em até 24 vezes. Deixa eu ver, se eu abro aqui a página, pra vocês poderem ver, essa parte do pagamento. Quem está seguindo alguma orientação de outro profissional? Acho que foi a Cris que perguntou. Então se você já segue um estilo de vida, porque a dieta são os alimentos que você jamais repete, né, na sua vida. Então alguém passou isso pra você, foi um médico, um outro nutricionista, pode ser feito em conjunto, tá bem? Então isso vai ser, pode ser alinhado, combinado, as duas propostas. E aí se você tem alguma dúvida, olha, o profissional, um exemplo, ah, o nutrólogo passou pra mim essa orientação aqui. E aí nós vamos te orientar, te ensinar, o que pode acontecer, por exemplo, se o nutrólogo colocou você pra comer 12 ovos na semana, o que pode acontecer se você continuar fazendo isso, no caso de uma alergia alimentar tardia, tá? Então a gente dá as orientações do problema e da solução, tá? Então dá a solução aí, de acordo, eu dei esse exemplo, pode ser nutricionista, pode ser qualquer outro profissional, tá bem? Então deixa eu mostrar aqui na minha tela, pra vocês. parte aqui, olha a minha cara aqui de novo, tomo um susto quando eu viro o celular da minha cara. Então quando vocês entram aqui nesse link, é o link pra fazer o pagamento, tá certo? Então quando vocês realizam o pagamento, que vocês recebem o cadastro, vocês vão acessar a página aqui, que essa página aqui é a página de tal método, tá? Então tem a fase 1, fase 2, fase 3 e a fase 4, tá? Então que é a fase bônus aqui, que é a fase de manutenção. Além dos outros módulos bônus, né? Porque tem vários bônus aí, inclusive o bônus na cozinha, só esse bônus na cozinha, ele custa quase 5 mil reais, tá? Que foi a Aline que aplicou o método nela, inclusive teve resultado, e por isso que eu convidei ela pra fazer esse módulo bônus. Então você vai acessar essa página aqui, que aparece a Sheila aqui. E aí nessa página você coloca os seus dados, e aí você escolhe a sua forma de pagamento. Então cartão de crédito, cartão virtual da caixa, né? Tem tudo aí, PIX, tá certo? E aqui tem o número de parcelas, tá? Então, ah, Sheila, eu quero em 12 vezes. Então vai ser 12 vezes de 194,56, tá certo? Aqui embaixo, tem outros materiais que você pode comprar ou não. Você não... Você descendo aqui, ó, você vê o livro, tá? Aqui tem o livro. E aí você pode querer, ah, eu quero o livro também, além do método. O método, você recebe o método desse jeitinho que eu mostrei pra vocês, tá? Todo passo a passo, tudo direitinho. Aí de repente você quer também o livro. Aí você coloca aqui, que você quer o livro também, tá? E aí você quer tirar dúvidas sobre o que tem em cada fase. Você roda aqui, ó, tem toda essa explicação que eu passei pra vocês, tá escrito aqui, tá bom? Tudo isso aqui, ó, tá no método, tá? Então os materiais, a equipe, tudo que tem lá dentro, os encontros, comigo, tá bom? Então tudo isso aqui tá lá dentro. E aí, ah, Sheila, sobre boleto, eu quero tirar alguma dúvida sobre o boleto e tudo mais. Onde eu posso perguntar? Você vem aqui, se você quiser tirar alguma dúvida sobre o boleto, tem uma pessoa da minha equipe, tá? Isso aqui não é um robô, não, é uma pessoa da minha equipe que fica aqui e tira as suas dúvidas em relação ao pagamento, tá certo? Então, é sobre parcelamento de boleto. Então, ah, Sheila, eu quero parcelar em boleto em tantas vezes. Aí você manda a sua mensagem aqui, tá certo? Então, basicamente, deixa eu voltar aqui. Sobre a parte de pagamentos e sobre o que está no método, eu acho que essa informação é muito relevante, tá? Pra vocês em compreenderem como que funciona o próximo passo, como que vocês avançam. Então, eu saí do conteúdo gratuito, eu entendi como que funciona, eu entendi o que eu tenho que fazer, eu quero evoluir, quero subir de nível, opa, então é assim que funciona. Sheila, se de repente eu ver que não se encaixa, que não é pra mim, que isso daqui não vai resolver as minhas questões e tudo mais, então você tem a sua garantia de sete dias, tá certo? Então você entra, tem a sua garantia de sete dias, se não for pra você, você sai, tá tudo certo, também você não continua comigo, aí você não tem os encontros e tá tudo bem, não tem certo e errado, tá? É assim que funciona pra qualquer coisa de consumo, tá? No Brasil, tá? Qualquer coisa de consumo é assim, tá bom? A Rosa perguntou, tem como reverter uma alergia tardia? Sim, tá? Alergia tardia, sim. Agora, uma intolerância do nosso DNA, se for uma característica do DNA, aí não, tá? Então, por exemplo, eu tenho intolerância à lactose, intolerância está no meu DNA, então essa intolerância é uma característica minha, tá bem? Agora, eu tenho alergia alimentar tardia, por quê? Porque eu usei muitas medicações, porque a minha alimentação estava incompatível com a minha fase de vida, e aí meu corpo ficou intolerante, ficou vendo o alimento, vou usar a palavra intolerante pra não confundir, ficou vendo o alimento, de uma forma negativa, eu fiquei sensível àquele alimento, aí o corpo volta a tolerar, tá certo? Hoje, eu tolero todos os alimentos, tá? Que na fase, quando eu apliquei a terapia nutricional, eu não tolerava, eu vivia cheia de espinha, eu vivia inchada, com estufamento e tudo mais, eu tolero todos, tá certo? Só que a diferença do antes e do agora, é que antes eu tinha muitos vícios, então muitos vícios por certos alimentos, porque eu estava com muitos fungos, quando você tem muitos fungos, você tem muitos vícios, tá? Então, você tem vontade exagerada, tá bem? Então, quando eu falo muitos fungos, é a pessoa que tem candidíase, e é a pessoa que tem micose, tá? Então, tem descamação, tem caspa e tudo mais, tem coceira no ouvido, então são essas características da síndrome fúngica, tá certo? Que difere de outras doenças, tá bem? Então, que difere de outras situações. Então, pessoas bem nutridas, é assim que funciona, se você tem alguma dúvida, pode perguntar pelo direct, se alguma coisa não, ah, Sheila, eu não entendi alguma coisa, quero entrar no método, mas eu não compreendi alguma etapa. Pergunta aqui no direct, tá certo? A gente pode te orientar, inscrições encerram nessa semana, tá bem? Pra entrar, dar boas-vindas pra turma 14, pra gente começar de vez, e sobre a parte da suplementação, pra fechar isso daqui, que foi o nosso conteúdo, doses de manutenção e doses de ataque, são essas duas possibilidades que nós temos, e que não é médico que inventou, nem nutricionista que inventou, tá certo? Isso foi com base em referências populacionais, e se houver a necessidade de inclusão desses suplementos, então lá dentro, eu ensino como que funciona essas dosagens, mas nunca antes da terapia nutricional e da fase de eliminação, tá bem? Essas duas fases, pelo menos 15 dias você vai ficar nessas fases, pra você poder migrar pra fase de reconstrução. E aí quando eu encerrar a turma, a inscrição da turma, eu vou liberar a fase de reconstrução, pra quem já tá no método, tá? A fase de nutrição regenerativa, né? Que é a terapia nutricional, e a fase de eliminação liberada. E aí quando eu encerrar aqui a turma, as inscrições, eu libero a fase de reconstrução, porque já terão pessoas que estão dentro ali dos 15 dias, que são as pessoas que se anteciparam e já entraram no método logo no primeiro dia de inscrição, tá certo? E aí passou esses 15 dias, aí sim você já pode ter o olhar para a suplementação daquilo que você não come, que eu dei o exemplo das folhas verdes escuras. Então eu não como rúcula, não como agrião, no final de semana e tudo mais, você não come, mas seu corpo precisa do nutriente, né? Então como que eu vou colocar esse nutriente desse vegetal verde escuro dentro do meu corpo, esse metilfolato? E aí ele lá dentro tem orientação. Isso aqui é só um exemplo, tem vários outros nutrientes e eu ensino lá, tá bom? Vai cair o conteúdo aqui, porque o meu limite é uma hora. Qualquer dúvida sobre o método, se você tá com dúvida se entra ou não, pergunta no direct, direct, eita quase não saiu, inscrição no link do perfil, tá bem? Então entra no link do perfil para você fazer o seu cadastro. Um grande beijo, ótimo dia para vocês, ótima semana aí, seguimos. Até amanhã.